Oi gente Oi gente, hoje eu vou jogar na Melesket É, é esse jogo aí, de gato Olha só, olá, consegue me ver? Ah, ótimo, você não caiu no que eu pela pilha de insetos Eu odiaria limpar meu corpo de novo Isso é estranho, tu não sabes falar E a primeira vez que isso me acontece Que isso me acontece Bem, bem, veja pelo lado bom Pelo menos, pelo menos, você não se verá em uma discussão Agora vamos indo para um outro lugar Especial, ensinando os botões para cima do mundo Olha só Olha só Olha só Olha só Olha só O que que é isso? O que é isso? Temepatia Entendendo nada Vamos tentar Eu posso ouvir a voz do céu Da sua cabeça Agora Você está pensando em como sair daqui Quem sou eu? Ah, voltei Ah, esqueci-me da ir Ah, vou não pular tudo Porque finalmente o vídeo vai ficar muito longo Agora Ai Vai, vem cá Eita O que é isso? Ah, tá Vamos pular Vamos pular Como é que eu faço? Não é que é? Não é que é? Valeu Valeu O meu teletransporte Eita Ae, nem precisei De teletransportar O que é isso? Ah, tá Tá bom, gente Então Eita Esse vídeo vai acabando aqui Bom Vai ter a parte 2 desse vídeo Eita 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 Tchau 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 Obrigado.